E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tamo de volta, trazendo pra vocês mais um vídeo de GTA e mais um carro que veio nessa DLC Velozes e estilosos, então ó, dessa vez eu vou pegar os carros que tão super alto, que são esses dois aqui Mas primeiro, eu peguei esse aqui, vamos tunar, vamos ver como vai ficar E... custando 830 mil Tá aqui, ó, o bichão aqui, ó Vamos ver como vai ficar a tunagem dele É um carro meio de... corrida drag, né? Parecido, não sei Não sou muito familiarizado com isso não Mas o estilo dele é mais ou menos isso É... mano, o carro, olha só pra você ter uma noção, o carro não tem falóis, mano Pra trás, ó Bom, vamos lá Esse aqui eu vou tunar rapidinho, mano, eu acho Nunca... nunca consegui tunar rápido, né? Tá, não... apesar que é número 19, é o número que eu gosto Não sei porque eu gosto do número 19, mano, vai entender Aqui, mano, tem a estampa do meu personagem, rapaz, olha aqui, ó Ó, esse aqui ficou ok? Gostei Qual que é o nome desse? 56, tá? 69 Nossa, mas é muita estampa que tem, mano? Caraca Dá pra fazer uma corrida mesmo com cada estampa que vem Ah, essas aqui são as estampas desbloqueadas Esse desbloqueado pode jogar 10 corridas Tá, tem corridas 9, hein? Hoje na live a gente vai ver essas corridas, hein? Esse vídeo saiu hoje, né? Eu espero que saia Bom, vamos lá, eu vou pegar os 56 aqui, mano Cadê? Ó Gostei dos 56 Não Cadê? Estampa Pintura, vou manter Vai ser essa pintura mesmo Suspensão Só rebaixada Aqui Baixar tanto não Transmissão Corrida Turbo Rodas Eu acho que essa roda eu não vou mudar não, porque Só ver, ó Não vou mudar a roda dele não Esse carro é pra esse tipo de roda mesmo Posso mudar Posso mudar alguma coisa nos pneus, pelo menos? Tá Prova de barra Fumaça Ok Isso, filme na janela É só na lateralzinha, né? Ah, mas eu vou manter Eu vou colocar bem escuro aqui, ó Pronto E Só Motor Mexeu? Mexeu Tá O carro não tem tantos detalhes assim pra tunar É uma tunagem até que rápida E esse carro é Tem que ter uma estampa, mano Esse carro tem que ter uma estampa Tem como não ter estampa esse carro, mano Porque não tem detalhes pra fazer Faró e essas coisas Você vê que tem que ser assim Tem que ser estampa, ó Da hora o carro Quero ver essas corridas Hoje eu tô curioso pra ver essas corridas, hein? Então, pessoal Espero que tenha gostado do vídeo Não se esqueça de deixar o seu like Se inscreva no canal pra mais conteúdo E até o próximo vídeo E fui! E até o próximo vídeo